e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo aqui pessoal eu vou fazer aqui né um tutorial de instalação aí do tema a ios 11 no chão redmi 94 midiatek esse tema aqui pessoal é muito bom e o smartphone aqui né que com a aparência do ios 11 ok então pessoal eu vou iniciar aqui o tutorial lembrando aí né que vão aí né vamos vai necessitar né de acesso root para fazer esse procedimento então vou tá deixando aí né na lição do vídeo o tutorial aí né para você desbloquear o bootload também e instalar o tdwp recuo mais o root quem se você já tiver né o tdwp recuo aí né o root instalado no smartphone então é só seguir aqui o tutorial que eu vou fazer o quem aqui está o tema o puro ios 11 que eu vou fazer a instalação então pessoal após vocês terem baixado o tema tem colocado aí na memória interna ou então no cartão de memória nós vamos aqui ó na opção tema e aqui ó vocês vão e eu e aqui vocês vão aqui em tema e aqui pessoal vocês vão importar o tema ok que tá aí na sua memória interna ou então seu cartão sd eu vou aqui importar o tema o tema que está no meu cartão de memória eu vou procurar aqui está aqui ó na pasta tema e aqui está o tema puro ae s 11 é só vocês marcar aqui né igual aqui aqui ficar aqui na opção ok agora está importando o tema né é só aguardar um pouco agora pronto o tema já foi importado está o tema puro ae s 11 vocês vão clicar nele e aqui vocês vão aplicar e aqui pessoal vocês vão reiniciar nessa primeira opção ok é que está dizendo é reiniciar o telefone para aplicar a fonte do tema então vocês clica na opção reiniciar o e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu sou eu e aí 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 a FILEI URGUE J Toni Vamos lá. Pronto pessoal, o smartphone aqui né, já foi reiniciado e está instalado o tema, o iOS 11, aí para vocês verem ó. Esse é o tema, é um tema muito bonito né, esse tema aqui é cerca de 84 megabytes, ok. Vai estar aí na edição do vídeo né, o download desse tema, caso vocês queiram testar aí no seu aparelho. Esse tema aqui serve para vários aparelhos né, que esteja aí né, com a home UI. Estou aqui com a MIUI 9, a MIUI Pro. Como vocês podem ver aí né, é igual aqui né, no iOS 11. Esse é um tema muito bonito. Agora pessoal, eu vou mostrar aqui mais do tema iOS 11 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. E aí 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 Música Então pessoal, esse aqui foi o tutorial de instalação do tema iOS 11 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. Valeu! Música 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 Música